Fala pessoal, chegando hoje com algumas informações muito importantes sobre o Internacional. Quero falar com vocês, obviamente, sobre o jogo de hoje à noite, jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o CSA, porque Mano Menezes vai promover mudança no time. Também sobre o lateral Mário Fernandes, saiu precocemente, chegou com certa expectativa, mas as coisas não deram certo. Eu tenho algumas informações importantes sobre os motivos da saída do jogador e também sobre o lado financeiro. Acredite, Mário Fernandes ainda pode render um bom dinheiro para o Internacional. E também sobre a Enervalência, o assunto mais falado em relação ao Inter neste ano. Vem ou não vem? A imprensa da Turquia traz novas informações sobre o caso, inclusive sobre valores. Eu te trago aqui quanto o Enervalência deve ganhar no Internacional a partir de julho. Mas antes, aproveita a partida do Inter hoje à noite para te convidar a apostar lá na KTO. Se tu ainda não tem conta, cria tua conta em kto.com, usando o cupom LENON, para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Barbada, não tem mistério. Na hora de tu criar tua conta, vai ter ali cupom de bônus. Coloca LENON, tu vai ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, até R$ 100. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Mas vamos lá começar falando então sobre CSA Internacional. O Inter vai pra essa partida com uma pequena vantagem. Venceu no estádio Beira Rio por 2x1. Ou seja, qualquer empate classifica o Inter. Vitória do Internacional, obviamente, o Colorado também está classificado. E vitória por um gol do CSA. A partida vai para os pênaltis. E Mano Menezes tem retorno importante para esse jogo. O lateral Bustos viajou, está relacionado e está à disposição de Mano Menezes. Mas, primeira informação, a tendência é que Igor Gomes siga como titular nesta partida. As atuações de Igor Gomes têm agradado não somente os torcedores, mas também Mano Menezes. Inclusive, certamente, vocês já devem ter visto nos últimos dias as informações sobre a renovação do Internacional com o jogador. Pra vocês verem como é que são as coisas, né? Igor Gomes estava escanteado, tinha virado terceira opção, recebeu oportunidade e agora a tendência é que renove. E a tendência é que sim, mesmo com o retorno de Bustos, neste jogo, Igor Gomes siga como titular. Bustos não deve retornar ainda como titular na partida de hoje. E outra mudança que Mano Menezes deve fazer na noite de hoje é Maurício. Maurício volta ao time titular no lugar de Alain Patrick. Alain Patrick deve ser poupado na partida. Com isso, Mano, segue o esquema com três atacantes. Wanderson, Pedro Henrique e Alexandre Alemão. Luiz Adriano deve seguir no banco de reservas. E Maurício, que foi o grande protagonista da vitória contra o Flamengo, deve ser titular no lugar de Alain Patrick, que será poupado. Lembrando que Alain Patrick foi o jogador que mais atuou com a camisa do Internacional nesse início de ano. De resto, mesmo time que enfrentou o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, mas vamos lá então falar sobre Mário Fernandes. Jogador que fechou com o Inter em dezembro, rolou até certa corneta por parte dos colorados com os gremistas. Afinal, jogador muito identificado por lá. Se tinha uma expectativa muito grande, mas que acabou não se cumprindo. Cinco jogos e Mário Fernandes rescindiu seu contrato. E eu tenho informações importantes, primeiro, sobre os motivos da saída de Mário Fernandes. Mano Menezes já havia dito que Mário Fernandes não havia se adaptado ao futebol brasileiro. Não estava feliz no futebol brasileiro. E o Mano, inclusive, citou a parte da falta de educação. Eu fui atrás dessa informação. O que o Mano quis dizer sobre a falta de educação quando cita como motivo, um dos motivos da saída de Mário Fernandes? E o que me disseram foi o seguinte, que o Mário não gostou das críticas da torcida do Internacional em tão pouco tempo com ele vestindo a camisa do clube. Inclusive, pesou muito o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho contra o Juventude no estádio Beira Rio, onde o Inter foi vaiado pelos torcedores e Mário Fernandes foi vaiado e criticado pela torcida. Inclusive, o lateral citou isso para a diretoria do Inter ao pedir a rescisão de seu contrato. Ele não gostou das críticas que ele considerou excessivas no Internacional. Mas vamos lá para o lado financeiro. Afinal, o jogador rescindiu o contrato com o Inter. Quanto o Inter deve ganhar dessa rescisão? Não está sendo cumprido o que foi prometido, o que foi fechado? Informação de Jeremias Werneck, colega de GZH, É de que, caso o Mário Fernandes feche com qualquer outro clube brasileiro, o Inter será ressarcido em 2 milhões de euros. 11 milhões de reais na cotação atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, repito, se Mário Fernandes, por um acaso, fechar com qualquer outro clube do Brasil, o Internacional ganhará em torno de 11 milhões de reais nessa negociação. E agora, o assunto mais falado no mundo do futebol no Estado nos últimos meses. Ener Valência e o Internacional. A imprensa inteira tem cravado que Ener Valência fechou o pré-contrato com o Inter. Mas, como todo mundo sabe, ele é o grande destaque do Fenerbahçe, vive o melhor momento da sua carreira. E, embora a imprensa brasileira afirme que há este pré-contrato, até então, parte da imprensa estrangeira, principalmente a imprensa da Turquia, onde o jogador hoje atua, não vinha falando sobre isso, não vinha confirmando nada. Até hoje. Conforme informações da imprensa turca, a Ener Valência realmente tem pré-contrato com o Internacional. Embora o Fenerbahçe siga tentando renovar, siga tentando convencer o jogador a não cumprir este pré-contrato, a tendência é que, sim, o atleta se apresente no Internacional em julho. Conforme a imprensa da Turquia, o Fenerbahçe ofereceu 1 milhão e 800 mil euros de salários por temporada para o jogador, o que não foi aceito por Ener Valência. Ainda, conforme a imprensa da Turquia, que acompanha o jogador muito de perto, a proposta do Internacional é de 2 milhões e meio de euros por ano. Isso dá, na cotação de hoje, em torno de 13 milhões e 700 mil reais de salários por ano para o jogador. Trazendo, dividindo por mês, dá em torno de 1 milhão e 150 mil reais por mês de salário que a Ener Valência deve receber no Internacional. Então, nós já temos a confirmação de toda a imprensa brasileira, temos a confirmação do jornalista Fabrício Romano, que é um dos principais jornalistas esportivos do mundo, e agora, aos poucos, a imprensa da Turquia também começa a confirmar. Ener Valência será jogador do Internacional a partir de julho deste ano. Repito, salário em torno de 1 milhão e 150 mil reais por mês no Clube do Povo. Antes de encerrar, eu quero lembrar vocês que o campo dos comentários está aberto para concordar, para discordar, enfim, a tua opinião é muito importante. Eu sempre leio todas as opiniões por aqui e respondo sempre que possível. E, novamente, caso tu ainda não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, e, muito importante, ativa as notificações no sininho para não perder nada do que rola por aqui. E um último convite, acessa a abaixotes aqui do canal. Todos os dias tem vídeos curtos com as principais notícias, as principais informações do mundo do futebol, tanto nacional quanto internacional. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!